Bom dia, pessoal! Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 13 de abril de 2022. Mercado sem uma direção definida, concessão asiática mista e futuro dos Estados Unidos subindo agora. A Europa está caindo por conta do ajuste das quedas dos mercados de ontem, que ela já tinha fechado, e também por conta do aumento das tensões da guerra da Rússia com a Ucrânia. Governantes pelo mundo, Macron principalmente, estão falando que o Putin está paranoico e quer ganhar a guerra até o dia 9 do 5, que é um feriado importante lá na Rússia, o dia da vitória, o dia que eles assinaram o rendimento dos nazistas. Por outro lado, o Biden está subindo o tom, vai mandar mais 750 milhões de dólares em arma lá para a Ucrânia, e tudo isso faz com que o conflito pareça estar cada dia mais distante de uma solução de paz. Realmente a situação está muito complicada. Vamos às bolsas aqui. Nikkei 225 teve uma alta de 1,93% no Japão. Hang Seng uma alta de 0,26%. E Xangai uma queda de 0,82%. Futuro de índices agora, o S500 0,62% de alta, e o S30 0,53% de alta, e o S-Texem na Europa, e o S-Texem, a Nasdaq subindo 0,78%, desculpa, e na Europa, o Euristox 50 caindo 0,53%. O petróleo, por conta do aumento da tensão, subiu 1,39% do WTI, e o Brent subiu 1,68%. No calendário econômico, hoje, às 9h30, tem IPP mensal. Às 11h30, tem estoque de petróleo bruto. Eu sou o Marcelo Campos, que é o resumo da ópera Balança Mercado. Balança!